A CIDADE NO BRASIL 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 Nós tínhamos mais ou menos definido uma estratégia desde 2005 relativamente às TI's dentro do grupo da Estrela Sol. Uma das situações que tínhamos obviamente quando a minha entrada e a entrada do diretor na altura era que tínhamos identificado que no momento nós não tínhamos nenhum plano, digamos de disaster recovery. O seu objetivo seria então a aquisição de toda uma infraestrutura que pudesse dar suporte a esse mesmo disaster recovery, em que obviamente o investimento teria que ir para a área de storage, novas máquinas servidores e continuando na altura aquilo que nós tínhamos iniciado na parte de virtualização, aumentando ainda a essa esse número de máquinas nessa mesma infraestrutura para depois, de uma forma mais fácil e eficiente, pudéssemos as recuperar nos sites relativos ou referidos relativamente ao Estoril em Lisboa. Outra situação que nós identificámos logo à partida como seria um benefício, nós tendo dois pontos geográficos distintos e podendo aproveitar essa situação nós obviamente podíamos ter dois data centers que preparados com esse fim e poderíamos implementar e poderíamos implementar uma solução de disaster recovery em que esta situação fosse igual para os dois sites, ou seja, nas duas direções, estamos a falar de bi-direcionalidade. O trabalho desenvolvido aqui pela equipa que estava foi bastante positivo e depois obviamente o terem acertado basicamente à primeira, aos nossos requisitos e àquilo que nós pretendíamos relativamente à parte de implementação, quer o storage, quer fosse o disaster recovery e a parte de virtualização. Gosto sempre de identificar na parte de CFI a disponibilidade que eles têm sempre para resolver estas situações. Isso é, sem dúvida, um fator que é bastante, digamos, interessante e é importante para a Estoril Sol termos obviamente esta disponibilidade da parte de CFI, sempre para querer resolver as situações que surgem e não nunca querendo ainda criar mais barreiras ou situações ou fugir exatamente às responsabilidades. Neste momento nós temos dois data centers que são 100%, digamos, estão 100% integrados nestes planos de disaster recovery ou seja, eu neste momento tiver um site quer seja Estoril ou Lisboa que vá completamente abaixo eu consigo recuperar 100% dos serviços no outro site e obviamente que isso é até, se calhar, um rácio muito interessante relativo até a outras empresas que provavelmente tenham workflows e escolhas relativamente aos serviços que pretendem de uma forma mais criteriosa e que não tenham capacidade de levantar toda a infraestrutura num site diferente. Música 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 Música